Mas deixa eu perguntar esse negócio, que era importante. A Dred Hot, ela disse que o primeiro cancelamento dela na internet veio por causa dessa treta que vocês tiveram aí. É verdade isso? Foi ela que te contou isso ou você pesquisou isso na internet? Ah, pesquisamos aqui na internet. Então, a Dred, quando falou isso, ela meteu o louco, né? Porque o cancelamento que ela teve na internet não foi por minha causa. Foi por algo que ela fez no passado e eu só trouxe à tona. Mas, na verdade, as pessoas já sabiam. Eu só me posicionei a respeito disso, entendeu? Entendi. Porque na época que estourou, eu era amiga dela. A gente era amiga. E aí eu não me pronunciei a respeito. Cara, mas o que é isso, essa treta? É que ela botou um gato pra lamber, patê na buceta dela. Pra bater? Pra lamber. Ela colocou patê de gato na buceta e o gatinho foi lá e lamber. Aí a zoofilia, né? A zoofilia. E aí eu nunca tinha me pronunciado a respeito. Aí acabei me pronunciando. Entendi. E talvez, pelo meu alcance, pessoas que ainda não sabiam disso, mais pessoas souberam. Entendi. E aí... E aí deu uma treta aí. É. Mas hoje vocês... Não foi minha, né? Foi uma ação que ela cometeu no passado. E aí... Como é que vocês estão hoje? Vocês estão de boa. A gente continua tretada, né? Porque, como eu te disse, a gente era amiga e... Vocês já transaram? Já fizeram um filme junto? Já, já fizemos filme juntas. Tivemos... Fomos sócias numa produtora. Como é que é sócia de produtora? Como é que é isso? Ela tem uma produtora, né? Chamada Fever. Que ela tinha me convidado eu e outros atores e atrizes pra fazer parte. Uma sociedade... Tipo, a gente tinha sociedade nos filmes que a gente fazia. Então, todos os filmes que eu fiz pra essa produtora, eu ganho uma porcentagem disso pro resto da vida. Ah, entendi. E... Só que o nosso nome foi usado, inclusive, pra ajudar a crescer a produtora, né? E saia em tudo quanto é matéria. Que era uma produtora que vinha pra fazer diferente. E aí, na prática, a gente foi vendo que não era assim, entendeu? Não era assim. Que era mais pra sair matéria na mídia do que na prática. Entendi. O diferente. É isso. É isso.